A armadilha para mosquitos In2Care é uma ferramenta inovadora e ambientalmente correta para o controle de mosquitos. Ela consiste de um recipiente de água e outros componentes feitos de plástico durado. A armadilha deve ser posta ao ar livre, no chão, em um lugar que tenha sombra. Para montar a armadilha, é só acoplar os componentes apertando-os firmemente um em cima do outro. Adicione 3 litros de água à armadilha. Abra o sachê do refil e fixe a gase tratada com o pó ao redor do flutuador. Use os 3 pinos para fixar a gase. Posicione o flutuador com cuidado na superfície da água. Esse componente se moverá para cima e para baixo à medida que o nível da água muda. Adicione o pó e o tablete de odor que estão no sachê à água da armadilha. Fixe a tampa da armadilha girando-a no sentido horário no tubo central. A armadilha In2Care objetiva mosquitos prestes a produzir ovos. O cheiro atrai os mosquitos Aedes aegypti, que transmitem o vírus da dengue, chikungunya e zika. Atraídos pelo cheiro da água, o mosquito fêmea entra na armadilha e procura por um lugar para se estabelecer próximo à superfície da água. A gase no flutuador está numa posição ideal para o mosquito pousar. Ela usa a gase para repousar enquanto deposita seus ovos na água. Sem saber, ela contamina a água com partículas da gase. Essas partículas foram transferidas para sua pele quando em contato com seu corpo e pernas. A gase tem um revestimento especial que usa polaridade para grudar o pó mosquicida. A carga positiva do inseto faz com que as partículas se transfiram à sua pele. Seu corpo é contaminado por dois ingredientes ativos diferentes. Um que mata o mosquito lentamente e o outro que mata suas larvas. Após alguns dias, os ovos postos na armadilha se tornam larvas. Essas larvas emitem odores que vão aumentar a atratividade da armadilha. Mais larvas atraem mais mosquitos para pôr os ovos na armadilha e assim aumentam sua eficácia. O larvicida na água mata as larvas no último estágio de desenvolvimento, quando se tornam pupas. As pupas mortas afundam e são comidas pelas larvas jovens. A armadilha contém, portanto, a prole viva dos mosquitos, mas mata elas antes que se tornem adultos que picam. Não haverá mosquito algum emergindo da armadilha. Após depositar seus ovos, o mosquito contaminado voa para fora da armadilha. A fêmea sai e busca por outro local para depositar mais ovos. Água de chuva depositada num pneu velho fornece um local bom para procriar. Quando ela entra em contato com a água, o larvicida nas suas pernas se dissolve e contamina esse local de procriação. O ciclo é repetido enquanto o mosquito continuar a procurar por lugares para pôr seus ovos. Em toda parada, ela contamina a água com larvicida. Mesmo as pequeniníssimas quantidades que são transferidas podem efetivamente matar todas as larvas. Desse modo, ela mata não só sua prole, mas a prole de outros mosquitos que usarem a mesma água para depositar seus ovos. Com essa técnica, nós controlamos os mosquitos procriando dentro e ao redor da armadilha, mesmo em locais que possam ser pequenos ou difíceis de achar por equipes de controle. Uma armadilha cobre efetivamente uma área de 400 metros quadrados. O larvicida não é o único ingrediente bioativo na armadilha. O segundo agente letal é um fungo. Seus esporos grudam na pele do mosquito em contato com a gase. Uma vez em contato, os esporos lentamente começam a germinar. Eles usam os tubos germinativos para penetrar na pele. Uma vez dentro do mosquito, os fungos produzem blastóporos que excretam toxinas. A infecção torna o mosquito menos ativo e reduz a sua disposição em picar seres humanos. A infecção também inibe o desenvolvimento do vírus da dengue no sistema digestivo do mosquito. O mosquito infectado pode, portanto, ainda espalhar o larvicida ao redor da armadilha, mas não pode transmitir a doença. Após alguns dias, o mosquito sucumbe pela infecção com fungo e morre.